Eu acho que o presidente Nicolás Maduro deveria reconhecer que ele já fez, ele já ficou no poder o tempo que ele poderia. Ele não é nenhum Chávez, o Maduro não é o Chávez, o Maduro não é o Hugo Chávez, não é. Mas ele parece que quer continuar para sempre presidente da Venezuela, quer continuar para sempre presidente da Venezuela, gente. Não, as coisas não são assim, não. Uma hora a pessoa tem que perder a eleição, aceitar perder. O Maduro soltou essa frase aí que parece, parece não, que é igualzinha a do Donald Trump. O Donald Trump andou falando isso, que se ele perder nos Estados Unidos vai ser um banho de sangue. Foi exatamente isso que o presidente Maduro falou, que se ele perder essa eleição vai haver uma guerra civil, vai haver banho de sangue. Isso não se faz, tá? Isso não se faz. A pessoa tem que perceber quando o tempo dela acabou. Isso é democracia. Isso não ajuda em nada a esquerda no mundo, tá? Não ajuda em nada. Está na hora do Lula soltar a mão do Maduro. Tem que soltar a mão. Não tem essa de ninguém larga a mão de ninguém, desde que essa pessoa seja democrática. E nos últimos tempos, o presidente Maduro tem dado demonstrações de que não tem compromisso nenhum com a democracia. E o Lula foi para cima dele hoje. Enquadrou o Maduro hoje, tá? Coloca aí, por favor, Tati, a notícia. Lula, em recado a Nicolás Maduro, quem perde as eleições, toma um banho de voto. O presidente brasileiro pôs fim à tentativa da mídia neoliberal em criar polêmica com o colega venezuelano que disputa a reeleição. Então, o que foi que o Lula falou? Muito boa hora, em minha opinião, a respeito das declarações do Maduro. Em entrevista do Palácio da Alvorada às agências de notícias Reuters, Bloomberg, France Press e Associated Press, na manhã dessa segunda-feira, Lula mandou recado ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, candidato à reeleição após polêmica criada pela mídia neoliberal brasileira. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições, vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições, toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora, afirmou Lula, segundo a agência Reuters. Na semana passada, a mídia liberal especulou com uma resposta de Lula sobre a declaração em que Maduro fala em banho de sangue, se não for reeleito na Venezuela. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer com a Nicarágua? Por que eu vou querer com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado, disse Lula na sexta-feira passada, gerando gritaria entre os donos de jornalões. O presidente brasileiro ainda aproveitou as agências internacionais para mandar um recado ao colega venezuelano. Eu já falei para o Maduro duas vezes. E o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Se o Maduro quiser contribuir para resolver a volta do crescimento na Venezuela, a volta das pessoas que saíram da Venezuela e estabelecer um Estado de crescimento econômico, ele tem que respeitar o processo democrático. Olha, está de parabéns o Lula, não é? Está de parabéns o Lula, é isso mesmo. Se não respeita a democracia, não é para estar do nosso lado, ô Maduro. Se não respeita a democracia, seu lado não é o da esquerda. Tá? A vida é assim. Muitos anos. Maduro já está no poder há muitos anos. Há anos demais, eu diria, para o povo venezuelano. E o Lula agiu muito bem em dar esse conselho para ele. Quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Como diz a dizer minha mãe, quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, é bom o Maduro ficar aí, ouvir o Lula, que, aliás, sabe, tanto sabe o que faz, que está fazendo um governo como está fazendo, né? Recuperando o país. E os resultados já estão visíveis, né? Na opinião popular, coisa que o Maduro não tem, né? Olha só, o Lavareda soltou, o pesquisador Antônio Lavareda, especialista em pesquisas, soltou mais cedo no Twitter, essa última boa notícia aqui para vocês, que o Lula é hoje o presidente melhor avaliado da América do Sul. Coloca aí, por favor, Tati. Olha isso, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Levantamento, ranking, ranking, presidentes da América do Sul, julho de 2024. Primeiro lugar, Lula do Brasil, com imagem positiva subindo, tá? Subindo. Já o Javier Mele, que ainda tem uma grande imagem positiva, os argentinos devem estar pirados, né? Mas está em queda, assim como o Daniel Noboa, do Equador, em queda. Enquanto isso, o presidente da Bolívia, que teve aquela história lá mal contada do golpe, né? Se foi uma estratégia para subir a popularidade, de fato, subiu 43,8%. Lacan de Pôr do Uruguai caindo, Santiago Penha do Paraguai caindo, Nicolás Maduro da Venezuela caindo, já tem 58,9% de imagem negativa e caindo. O Boric, lá no Chile, também caindo. A Dina Boloarte, do Peru, tem uma grande imagem negativa, mas está com movimento ascendente. E, em último lugar aqui, o presidente Petro da Colômbia, né? Que eu gosto muito, eu gosto do presidente Petro, um cara de esquerda mesmo, né? Bem herdeiro aí da fleuma do presidente Hugo Chávez, saudoso. Tenho saudade mesmo do Chávez, tá? Mas, enfim, pelo visto, não está fazendo sucesso para o público interno, que é o mais importante. Então, Maduro, ouça a voz da experiência. Ouça a voz da experiência. Outra hora, queria criar confusão lá na Goiânia, né? Queria criar uma guerra lá na Goiânia, confusão no nosso continente. Agora está aí dizendo que se perder a eleição, vai ganhar a Goiânia do Sérgio. Solta a mão dele, Lula. Solta a mão dele mesmo.